Salve salve pessoal, aqui é o Hugo Raposo, se inscreva no meu canal na descrição que não vai ter porque Júrius nunca apoia. Tchau tchau, príncipe Ana, Júrius. Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo no canal. Júrius está na área com mais um vídeo para vocês. Aliás, vamos falar sobre um assunto importante aqui. Aliás, vamos falar sobre o que? E se a África se tornasse um único país? Dá a sua opinião, o que você acharia disso? Seria uma potência, seria o que? Seria escravizade de novo. Seria escravizade de novo. África não tem maneira de se autossabotar, então não vai dar muito certo. Mas, de um modo geral, seria bom? Seria bom. Ou uma única moeda? Seria bom. A capital seria onde? Seria bom na visão do exterior, internamente. Mesmo se dizer que é tudo junto. Não havia união. Não havia união. Mesmo aqui em Moçambique, por exemplo. Mesmo sendo um país entre as províncias. As províncias querem mais para ganhar para cima. Exatamente. Mas, acontece sempre. Sempre existiria um sítio mais desenvolvido do que o outro. Isso acontece. Mesmo nos Estados Unidos. Tem um sítio mais desenvolvido em relação ao outro. Acontece do mesmo jeito. Um estado, uma província vai ser desenvolvido mais que o outro. Mas, se a África fosse um país, será bem legal. Será diferente. Uma única moeda. Um único presidente. Capitale. E também será uma potência bem grande. Olhando para um modo geral, será uma potência bem gigante e tudo mais. Será um país dominador, sei lá. Dominador não. Não sei. Mas, pensando bem. Onde será a capitale? Depois, isso vai criar outro problema. Outro problema também. Quem seria o presidente? Onde o presidente seria? Onde seria? Onde seria? Ou nada. Teria que ser um presidente de fora. Vim governar essa porra aí toda. Isso já é esclavatura. Juro. Vai criar uma desavença muito grande. Mas, ok. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Este é o tema. Vamos reagir a um vídeo. Este é a África. Yes. Pessoal, mais uma vez. Um mais de um país. Então. Pessoal, deixa aquele like aí. Se inscreveu no canal. Assinou aquilo. Se inscreveu no canal. Se inscreveu no canal. Hoje estou com Prince Pena. Produtor musical. Produtor musical. E da última vez estive com o Júrias TJ. Me apresentei aqui. Prince Pena. Produtor musical. Produtor musical. E o link também vai deixar o Júrias na descrição do vídeo. Se quiser ver o meu trabalho. Vai seguir lá. Minha opinião sobre isso no final do vídeo. O que você acha. O que você vê. Porque na minha opinião é o seguinte. Se a África desde o início. Desde que a África se tornasse independente dos colonos. Se tornasse só um único país. Até hoje. No dia de hoje. Seria legal. Mas. Daqui para frente. Daí para onde a gente está. E. Logo. Decidirem a África ser unida. Se tornasse só um país. Seria tipo. Bem difícil. E bem diferente. Porque a mentalidade de muitos. Já mudou. Já mudou. É o que disse o Hugo. É que há muita desavença. De onde seria o que? O que? Onde será a capital? Onde vai ter mais desenvolvimento? Isso tudo mais. Então. Isso vai criar muita desavença. Entre os países africanos. Além de ser. A África já é tipo unida. Tem a relação de união africana. União africana. Exatamente. Onde que consiste o seguinte. Por exemplo. Para vocês lá. Na América. Ou na Europa. Um europeu pode viajar de qualquer sítio. Só precisar de um país. Sem precisar de passaporte. Eu quero conversar também. Aqui na África. Porque. Eu me lembro. Quando eu viajei para Malabu. Eu não precisei de passaporte. Só usei meu BI de identidade. Eu também. Quando viajei a Zimbabue. Também. Não precisei. Usei meu BI de identidade. Isso já está. Já é bom. Já unifica. E tem aquela coisa. União africana. Agora. Unir a África. Ser um país. Só podemos unir. Hipoteticamente. Será um caos. Será um caos. Mas. Não tem como saber. Sem experimentar né. Mas é o que. Deixa aquele like. Se inscreva-se no canal. Bora lá ver este vídeo aqui. E se a África. Unisse. E se tornasse um só país. O vídeo está no canal. DGPMundo. E vamos lá. Se inscreva-se no canal dele. Compartilhe o vídeo aí. Se gostar do vídeo. Tamo junto. É nóis. Bora lá ver este vídeo aqui. 3, 2, 1. Tamo junto. E se a África se unisse. E formasse um só país. Como ele seria? Este tema foi sugerido por eles. A África hoje é constituído por 54 países independentes. E algumas ilhas que fazem parte de outros países europeus. E uma união de todos esses países é praticamente impossível. Principalmente se considerarmos uma união da África do Norte. De maioria islâmica. Com a África subsaariana. Onde a maioria são cristãos. E de outras religiões africanas. E sabemos que essas religiões... Nós somos da África subsaariana. A África do Norte é... É uma coisa muito complicada. O islamismo e o cristianismo. É uma coisa que tipo... Não colide. Não colide. Não colide. A treta que estava ver aqui em Moçambique e no Norte. E por causa disso. Querer implantar o islamismo no Norte de Moçambique. Querer implantar o islamismo em todo Moçambique. E está acontecendo uma guerra. E se formos a ver no tempo de Moisés. Deus... Quer dizer... Segundo o Moisés. Dividiu cada tribo. Não é? Outros ficaram naquela tribo de Judá. Essas coisas. Então... Se juntassem... Por exemplo... Eu falo a minha língua. Este fala a língua dele. E eu sou cristão. Aquilo não é cristão. Nós não vamos nos entender. Só a parte do cristianismo. Sim. O islamismo... Já é uma coisa que tipo... Já... Já vê que... Está sendo difícil de conviver junto. Já está sendo uma treta entre o islamismo e tudo mais. Querer implantar o islamismo à força. E o pessoal dizer... Não... Não quero atender ao islamismo. Está ligado? Está sendo uma treta enorme. Imagina tipo... Mãe toda a África. Eita! Ia ser muito complicado. Muito complicado. Bom... As regiões não se dão muito bem juntas, né? Mas ignorando todas essas questões... Como seria esta África unificada? Bem... Assim como na Europa existe a União Europeia... Na África existe a União Africana. Existe a União Africana. E apesar dela não ser tão avançada como a União Europeia... Nela já participam todos os países africanos... Com exceção, claro, das regiões dependentes. A União Africana tem como objetivo a integração e solidariedade... Entre os países constituentes. E não exatamente a criação de um país único. Pelo menos não de cara. Mas ele já tem algumas propostas bem avançadas. Como a de uma moeda única... Que se chamaria Afro. Que deverá ser implantada nos próximos anos. Eita! Além de um bloco central também. Então não está muito longe. Então para nossa União Hipotética... Todos os países constituentes da União Africana... Resolvem se unir e formar um só país. Para combater os problemas do continente. Com isso as ilhas dependentes declaram independência... E se juntam a grande nação africana. Que se chamaria África Unificada. Ou simplesmente África. A bandeira seria esta. Com isso teríamos um país com território de 30.370.000 km². Cerca de 20% da superfície terrestre. Sendo este de longe o maior país do mundo. O país teria uma população de 1,216 bilhões de pessoas. Com uma densidade demográfica de 36,4 pessoas por quilômetro quadrado. Sendo assim o terceiro país mais populoso do mundo. Atrás da Índia e China. Repara só que China e Índia são países, não são continentes. Tem mais população em relação ao continente africano. E tanto como é Europa, tá ligado? Tipo, Índia é país. Simplesmente é um país. China simplesmente é um país. Mas tem população mais que África. Mais que África. África é um continente. Eu acredito que China já não tem espaço. Lá produzem pra carassas, mano. Produzem pra carassas. Incrível como ninguém passa da Índia e da China. Porém, isso não ficaria assim por muito tempo. A população africana é a que mais cresce no mundo inteiro. Sendo que na próxima década o país virá passar ambos China e Índia. Sendo o país mais populoso. Tendo pessoas de várias etnias diferentes. O continente africano é um dos mais multiculturales do mundo. Existem tantos grupos étnicos diferentes que não teria sentido citar os maiores. Já que não existe um grupo dominante. Com isso temos também as línguas. Que assim como as etnias existem várias delas. Estima-se que entre 1500... E aqui de gastronomia... Os pratos... Mas também os pratos mozambicanos não diferem muito com os pratos brasileiros. Sim, sim. Os pratos mais conhecidos, né? Os pratos mais tradicionais. Tipo matzapa, frango azambiziano, essas coisas. É totalmente moçambicano. É que normalmente em Moçambique nós usamos a norma portuguesa. Eu acredito que a maior parte das coisas que fazemos seguimos muito a norma portuguesa. E certas coisas também seguimos, né? Brasil, mas também muita coisa do Brasil seguimos. Mas... Sim, sim. Mas não diferencia... As três mil línguas são faladas em todo o continente. Aqui está um mapa que demonstra isso melhor. As línguas mais faladas são árabe, principalmente na parte norte do continente. Swahili, Berberi, entre outras línguas africanas. Além disso existem as línguas europeias. A língua mais falada na África é o francês. Francês. É o francês. Exato. Incrivelmente como o francês é a língua mais falada na África. Muita gente pensa que na África fala muito inglês. Inglês. A língua mais falada na África é o francês. Assim, tipo, a maioria dos países falam francês. Tem um país... Não, é falar crioulo. É falar português e crioulo, mas... A maioria dos países falam francês. Agora Cabo Verde fala português... Fala Cabo Verde e crioulo. Não falam francês também? Acho que falam francês. Não falam francês. Meio que falam francês. Espera, deixa eu pesquisar aqui. Sim, sim. Falam francês. Língua de Cabo Verde. Cabo Verde... Acho que é isso, né? Sim. Vamos ver aqui. Qual língua se fala em Cabo Verde? Cabo Verde fala crioulo. Cabo Verdeano. É a língua materna. Como a gente entende o seno, eles têm crioulo. Sim, sim. E depois tem a língua populacional que falam português. Acho que é isso. Falam crioulo e a coi. Crioulo e português. Eu para notar em certos vídeos também... É tipo... Crioulo parece um lugar meio francês. Do jeito que falam. Sim, acho que é mistura com francês. Você vai em Portugal, tem muitos Cabo Verdeanos lá. Por quê? Sem outra coisa, por quê? Eles falam português. O português deles... O português de todos os Cabo Verdeanos... É bem diferenciado de todas as línguas que falam português. Sim, sim, português. Acho que na minha opinião, entre todos os países que falam português, Cabo Verde... São os caras que falam português mais definados, mais finos. Sim, sim. O português mais bonito. Não sei o que quer dizer. Mas o português de Cabo Verde parece muito mais de Portugal. Não sei o que quer dizer. Não sei o que quer dizer. Não sei o que quer dizer. Mas é bem mais bonito escutar o Cabo Verdeano falando que o português. Porque o português meio que não se nota, tá verdade? Uhum. Ouvir o Cabo Verdeano falar é... Ok. Tem aquela vontade de pensar. Bora lá. Bora tomar falar demais. Feias como inglês, francês e português. Que são línguas francas, faladas por parte da população. Em muitos dos casos, é fácil encontrar africanos que falam duas ou mais línguas africanas e mais uma língua europeia. E como seria a economia? Bem, ela seria a oitava economia mundial, com PIB nominal de 2,190 trilhões de dólares. À frente da Itália, porém, atrás da Índia. O PIB per capita seria de 1,809 mil dólares, podendo ser comparado ao PIB da República do Congo sozinho. Ah, e não confunda a República do Congo com a República Democrática do Congo. São dois países diferentes. O IDH seria de 0,524, sendo considerado baixo, podendo ser comparado ao IDH da Nigéria sozinho. Sendo que, em algumas regiões, o IDH é alto e, em outras, ele é extremamente baixo. E a capital? Bem, essas são as cidades mais populosas da África. E a capital, provavelmente, seria Addis Ababa, a atual capital da Etióbia. Pois é lá a sede da União Africana. A cidade mais populosa do país... Addis Ababa, não Addis Ababa. A cidade, em termos econômicos, seria Cairo no Egito. E as religiões? Bem, o continente africano é bem dividido quando se trata de religião, sendo que o país seria quase que igualmente dividido entre cristãos e muçulmanos, cada um com cerca de 42%, sendo que a maioria... E também, recorrendo, religiões, não há muita diferença assim com o Brasil. Eu acredito que lá também tem islamismo e cristianismo também. Mas o Brasil é mais cristianismo, e também no Brasil tem muitas igrejas, e no Moçambique também tem muitas igrejas. Sim, muitas igrejas. E não só, a maioria de igrejas que partem do Brasil também estão aqui. Tem sede aqui. Sim, tem sede aqui em África, ou seja, aqui no Moçambique ou na África. Exatamente. Todos os cristãos estão localizados na parte sul e os muçulmanos na parte norte. Além disso, existem várias religiões tradicionais. O Moçambique também tem uma coisa do quê? Tem uma coisa de islamismo aqui. Sim, sim. ...de origem africana que representariam cerca de 10% da população, cerca de 2% ateus, e o resto são outras religiões. Toda essa diversidade religiosa poderia causar grandes problemas em uma África unificada, já que já ocorreram guerras sangrentas na África por motivos religiosos. Apesar de ser um continente extremamente pobre, a África é um dos continentes com mais recursos naturais do mundo, como diamante, ouro, prata, urânio, petróleo e outros. Esses recursos naturais, se bem utilizados, poderiam ajudar muito o país em um futuro próximo. O país África também teria grandes diferenças nas paisagens, como o deserto do Saara, savanas, cataratas Vitória, florestas, cordilheira do Drakensberg, crateras de Borkluck, entre outros. Porém, nem tudo são flores. O país teria grandes problemas a resolver. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 estão localizados na África. Cerca de 50% da população da África Subsaariana vivem com menos de 2 dólares por dia, ou seja, estariam abaixo da linha da pobreza. O país também teria que lidar com vários problemas de saúde. A África Subsaariana é o lugar com o maior número de pessoas infectadas com HIV. Em países como a África do Sul, esses números chegam a mais de 15% da população. Cerca de 70% de todas as mortes causadas pela doença acontecem aqui. Além disso, existe o risco de outras doenças perigosas se desenvolverem e se espalharem mais facilmente. Mas isso poderia mudar no futuro, com o aumento da condição de vida dos habitantes. O índice de analfabetismo também seria bem alto, comparado com outros continentes, com cerca de 36% sendo considerados analfabetos. No entanto, esses números variam de país para país. Por exemplo, na Líbia, cerca de 94% são alfabetizados. Já no Sudão do Sul, são somente 27%. E por último, mas não menos importante, seria a dificuldade de manter todos esses povos e culturas diferentes unidos em um só país. Conflitos já aconteceram por esses motivos em outros países africanos. Tribos que se odiavam foram obrigadas a viverem no mesmo país. E isso não acabou muito bem no final, com guerras civis violentas. Mas talvez um dia eles possam resolver esses problemas. Um país tão grande e cheio de problemas a resolver como a África seria muito difícil de governar. Algumas áreas iriam se desenvolver muito no país, enquanto outras iriam ser esquecidas. Isso poderia gerar um descontentamento imenso por parte da população e acabar dividindo o país em vários novamente. Dando fim ao grande país. Mas tudo isso depende. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo no vídeo e de clicar no gostei, pois isso ajuda muito. Eu já fiz um vídeo sobre a América do Sul e sobre a Europa Unida. Então se você quiser assistir, é só clicar nos cards aí do lado. E deixe seu comentário se você quiser que eu faça outros vídeos. Ok. É basicamente isso, mano. É bem difícil unir a África em si, porque... Entendeu? Muitas coisas por resolver, muitas coisas. E isso daria muitos anos de treta. Realmente. Realmente, realmente. Em si só. Tipo, já... Tipo, o africano em si ou o moçambicano em si não gostam de ver tão outro bem. Imagina só se ver um... Tipo, toda a África unida e ver tipo uma parte de Malaua, por exemplo. Seria um caos. Seria um caos. Principalmente para esses países tipo Tanzania, Malaua, são países que falam o seu dialeto. Não falam... Quer dizer, falam inglês. Até que a parte da língua não é tipo muito complicada assim. Sim. Não é complicado. Eles falam inglês. Sim. Eles falam inglês. Só que eles não gostam de falar inglês. Gostam mais de falar a língua nativa deles. Então, é isso que causa problemas, às vezes. Mas... Vamos saber, né? Não sei. Não sei se... A África unida só no sonho. Ok. Mas, se calhar um dia a África vai ficar unida, não é? Ok. Deixa aquele like e é subterrível no canal. Deixa a sua opinião aí sobre isso aí. Tamo junto. É nóis. Compartilha o vídeo aí. Tamo junto, ok? Segue no Instagram. E aí Tchau!